Vai pra primeira posição a raiz, é uma turidade de prova! Pode ser que demore a vida inteira, e essa vida é passageira Vale a pena se lembrar, pra chegar onde você sempre quis Onde você sempre diz que a felicidade está Não sei se vale a pena esperar Pra ser feliz amigo, sonhar grande é um perigo, e pouco realizar Viver vai ser mais pleno, se também sonhar pequeno, e um pouco se alegrar Que essa vida passa igual pra todo mundo, e em menos de um segundo tudo pode se perder Aprender a ser feliz de qualquer jeito é o caminho mais direito pra não se arrepender Se Jesus é o meu melhor amigo, já não corro mais perigo de por nada ser lembrado Fico em paz, pois o céu é o meu alvo, e por Cristo eu já fui salvo e todo o resto é só detalhe Enquanto ele não vem, te digo Pra ser feliz amigo, sonhar grande é um perigo, e pouco realizar Viver vai ser mais pleno, e pouco realizar Viver vai ser mais pleno, se também sonhar pequeno, e no pouco se alegrar Pra ser feliz amigo, sonhar grande é um perigo, e pouco realizar Viver vai ser mais pleno, e no pouco se alegrar Viver vai ser mais pleno, se também sonhar pequeno, e no pouco se alegrar Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Pra ser feliz amigo, sonhar grande é um perigo, e pouco realizar E pouco realizar Viver vai ser mais pleno, se também sonhar pequeno, e no pouco se alegrar